Olá, herói! Como vai? Estamos aqui para mais um capítulo do nosso novo canal do Cigameiro. E hoje eu escolhi fazer uma surpresinha para vocês. Estou aqui ao lado do professor Alexandre Gameiro e ele vai dar umas dicas. Na verdade, são três diquinhas bem legais a respeito do inverno, de como se preparar ou se precaver ou até mesmo se ajudar, tendo algumas coisas que você utiliza em casa mesmo, você vai ver que são artefatos caseiros, para você estar fazendo aí uma acupuntura coreana nas mãos, chamada de Koryosaji. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem? Tudo bom? Então, explica aí para o pessoal de casa, mais ou menos, o que é essa acupuntura caseira. Por que ela nos beneficia tanto? Bom, Koryosaji é uma terapia, uma técnica, da qual utilizam o microsistema, que são as nossas mãos. Então, esse microsistema representa o nosso macro, que é o nosso corpo. Então, além da profundidade da técnica, nós também temos terapias dentro dessa técnica, que nós chamamos de terapias de correspondência, da qual qualquer pessoa mesmo leiga pode interferir num ponto que reflete o estado de um órgão, de uma parte do corpo. Essa é a ideia. Então, se você tiver a correspondência do seu corpo na sua mão e procurar pontos hipersensíveis e achá-los referentes àquela parte do corpo que está dolorida, você estimular esse ponto de alguma forma, aquela parte do corpo vai parar de doer. Então, isso é um primeiro socorro em casa. É uma coisa caseira. Mas, para que a pessoa entenda em casa, qual é uma referência que você possa dar? Então, as nossas mãos são dois microsistemas. Então, a parte palmar, a parte da frente do nosso corpo, e aqui a parte de trás da mão, o dorso, a parte do dorso do corpo, as costas do nosso corpo. Então, o dedo médio é a cabeça, a linha média do corpo. Braço, braço, perna e perna. Então, vamos fazer um bichinho para ninguém esquecer. Então, esse é um bichinho, as patinhas da frente são os nossos braços, as patinhas de trás são as nossas pernas. Dedo médio, como eu disse, a cabeça. Atrás da cabeça, a nossa coluna vertebral. Cabeça, cervical, coluna torácica, coluna lombar, parte sacral e cóccix. Então, lembre-se, se você tiver problema na coluna, e procurar pontos hipersensíveis, esses pontos são reflexo da dor que está no corpo. Se você estimular, massagear, ou estimular com alguma outra coisa dentro da nossa terapia, você vai conseguir um efeito positivo. E agora, no inverno, o que costuma acontecer? Eu vejo que as pessoas reclamam muito de insônia. Tem alguma dica da Curiosoji para quem tem insônia em casa, mas, tipo, está longe, não está aqui perto, não dá para ir no apopulturista, mas gostaria de se ajudar, gostaria de se livrar desse insônia. Sim, uma dica muito simples e fácil dentro da Curiosoji é estimular uma área que tem efeito sobre vários meridianos que é que passam. Então, só para demonstrar aqui na mão, essas linhas são meridianos que passam na linha da cabeça. Qualquer tensão, qualquer problema de desequilíbrio, gera uma tensão nessa região. Cabeça, pescoço, podendo causar insônia. Por isso que as pessoas queixam muito, assim, de uma tensão, uma dor. Isso, qualquer tipo de tensão, geralmente pega a parte de cima do corpo. Cabeça, tronco, cervical, não é? Então, vamos dar uma dica de um efeito para liberar essa estagnação nessa região, não é? Então, como tem muitas linhas aqui, nós vamos massagear essa região. Então, vamos fazer que horário? Trinta minutos antes de dormir, enquanto você está na TV, alguma coisa do tipo, você vai massagear essa região, não é? Primeira falange, segunda falange do dedo médio. Então, a ideia é estimular, massageando essa região, enquanto você assiste TV, ou fala, ou conversa, enfim. Tem uma ordem, é para cima, é para baixo? Não, não ir de volta, né? Você vai fazer com que esse fluxo energético possa estar livre, possa fluir. Então, esse estímulo vai fazer com que esse UTI, a energia vital, possa circular de maneira livre nesses meridianos. Então, a ideia é essa. Depois, é pegar um pedaço de papel alumínio, né? A parte de diante, você vai colocar para dentro e vou... Aquele alumínio de cozinha mesmo. Isso, o alumínio de cozinha. Eu vou encapar meu dedo até a segunda falange. Se ultrapassar um pouco, não tem problema. Eu vou encapar esse dedo. Vou fazer uma capa mesmo para ele. E vou dormir com ele. Essa é a dica, né? Então, por que vai funcionar isso aqui, né? Então, o papel alumínio tem íons negativos. Então, imagina que essas energias em ebulição é como se a água de um rio que está muito forte, né? Esses íons negativos vão fazer com que haja uma calmaria nisso tudo. Então, um efeito sedativo. Um efeito que vai gerar equilíbrio nessas energias. E vai aquecer essa área do corpo, inclusive. E fazer essa energia ficar de uma maneira mais positiva, como pensa assim. E a pessoa vai dormir. Então, é simples assim. Se você sair e estiver dormindo, pronto. Não tem problema nenhum. Saiu, você não vai nem perceber. Depois já pode deixar pronto. No outro dia você pode refazer, enfim. Uma outra diquinha que a gente percebeu também bastante é em relação ao aumento de pessoas se queixando. De medo, de síndrome de pânico, de surto de pânico. Tem alguma diquinha também que a pessoa possa fazer em casa para estar se ajudando nessa hora? Sim. Nesse momento inverno é um elemento água que está atuando de uma maneira mais intensa. Quem já tem o desequilíbrio ou tendência a tê-lo vai sofrer mais nesse momento. Então, o elemento água vai estar mais ativo ou vamos dizer que a água apaga o fogo, né? Então, dentro dos cinco elementos, madeira, fogo, terra, metal e água, a água vai estar super dominando o fogo, ou seja, apagando o fogo, né? A emoção da alegria está no fogo. Sendo apagada pela água que tem a emoção mais predominante é o medo. E se o medo aprofundar, pode gerar uma síndrome do pânico. Então, controlar isso seria diminuir o efeito da água e aquecer o efeito do fogo. Correto? E o que a gente... De uma maneira simples, assim, em casa, a gente vai pensar na mão de novo, né? Então, cada dedo da minha mão tem ligação mais íntima com o órgão interno. Então, o polegar, fígado, elemento madeira. Dedo indicador, o coração, elemento fogo. Dedo médio, elemento terra, né? O baço pâncreas. O dedo anular, elemento metal, pulmão. O dedo mínimo, o elemento água, os rins. Ok? Fique menor essa energia do fogo. Nós vamos usar um anel que seja dourado, né? Não tenho aqui agora um anel dourado, mas... Tem que ser dourado, então. Tem que ser dourado. Se for de ouro, melhor. Por quê? Assim como os índios negativos estão na prata, principalmente no anel prateado ou prata, mais intenso, um anel dourado vai ter uns positivos. Mas o anel de ouro vai ser muito mais intensificado isso. Então, vou colocar o anel dourado no dedo indicador da mão direita, gerando o efeito do fogo. Exatamente. Aumentar a energia do fogo. Do coração. O elemento da alegria. Ah, tá. A emoção. Então vai se sentir mais animada. Vai ter mais... gerar um bem-estar maior, vai se sentir melhor e vai diminuir essa emoção que gera o medo, que vem daí do medo do água. Tá? Uma maneira simples, mais direta, mas que vai funcionar também. Fica direto com a senhora? Pode ficar direto com ele. Enquanto estiver se sentindo bem, tá? Exatamente. Quando estiver se sentindo bem, não tem um porquê. Se essa pessoa também tiver ligado a isso, um processo que gera um desequilíbrio, gerando hipertensão, então ela pode já gerar um outro tratamento ao mesmo tempo, né? Colocando um anel prateado no dedo indicador da outra mão, né? Da mesma maneira que eu tonifico o dedo indicador da mão direita, procurar o equilíbrio do elemento fogo na mão esquerda. Então, para o pessoal entender, mão direita, dedo indicador, anel dourado, 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 para aumentar a energia do coração, do fogo, do movimento fogo, da alegria, exatamente. E quem tem hipertensão, quem sofre de hipertensão, pode já, então já pode tratar também colocando um anel prateado ou de prata, do indicador da mão esquerda. Isso vai gerar um equilíbrio muito interessante. Ah, que legal. Uma dica simples e bem certa. É, e que a pessoa tem em casa também, né? Exatamente. Quem não tem um anel dourado ou prateado em casa? A gente tem que entender também que, como tem meridianos em todos os braços e pernas, e aqui é a representação deles, todo tipo de massagem que você faz na mão gera um estímulo no corpo, isso gera bem-estar. Não vai bater num par. Um anel desse de massagem pode gerar esse equilíbrio legal, né? Massageando cada dedo da sua mão, você vai estar gerando um estímulo no seu corpo, ou seja, massageando o teu corpo, os seus meridianos, pra que a energia flua de uma maneira... Desobstruindo. Isso, desobstruindo. Exatamente. Que ótimo. E uma diquinha, eu sei que você gosta muito da dietética chinesa, né? Essa coisa de usar o alimento como um remédio, né? Dos seus mares. Uma diquinha pro pessoal de casa, pra esse momento de meio inverno final já, como ele pode estar se ajudando através da alimentação? Não, nesse momento, como o inverno é o sabor do alimento água, é o salgado, né? Então, na verdade, é o que nós temos que diminuir, né? Não é o salgado de sal. Tá pressando mais ou não? Eu tô falando besteira. Não, pode ser que sim, pode ser que não, porque, na verdade, o elemento água tá vibrante nesse momento. A pessoa que tem tendência a esse desequilíbrio vai sofrer mais nesse momento. Tudo gera constrição nesse momento, não é? Tudo fica mais apertado. Então, a pessoa que já tem tendência a sofrer disso vai piorar. Tá. Então, a ideia é comer alimentos que tonificam o elemento fogo, o elemento terra, ou seja, elementos de cor vermelha, de cor amarela, né? Tipo, o pimentão amarelo, o amargo xingue. Exatamente. O amargo, né? O amargo e o doce vão equilibrar nesse momento essa pessoa que sofre mais disso, né? Então, a mandioquinha, a cenoura, essas raízes vão tonificar a essência. Mas você falou doce. Doce que seria em que sentido? Doce de alimento, não é doce do açúcar. Não é doce de coisas transformadas por nós em... Doce naturalmente, tipo beterraba. Beterraba, a própria cenoura que tem o sabor doce. As frutas. Frutas que tem o teor doce e são avermelhadas, enfim. O amargo do café, né? No equilíbrio, num padrão de equilíbrio, vai fazer bem também. Ai, gostei das dicas. Espero que vocês também tenham gostado. Herói, é lógico, o professor Alexandre volta pra dar outras dicas. E também quem tiver interesse, né? Dia 6 de agosto, agora nós temos uma palestra sobre a terapia com a cirurgia e os primeiros socorros em casa. É uma palestra gratuita? Uma palestra gratuita, a gente pede 2kg de alimentos pra entrada, né? Quem quiser pode ligar e se inscrever aí pra palestra. É aí, gente, espero que tenham gostado de vocês. Inscrevam-se no nosso canal, acessem aí suas notificações e vamos que vamos ver onde isso vai dar. Bom? Obrigada, até a próxima. Tchau.